Uou! Uou! Que estrada suja! É impossível dirigir aqui! Vou deixar tudo limpinho! Prontinho! Pode vir! Com cuidado! Boa corrida! Estou sem gasolina! Vou encher o tanque! Muito obrigado! Hora de testar o carro! Uou! Como ele é rápido! O que é aquilo no meio da estrada? Estão todos bem? Você está bem? Minha perna está doendo um pouco! Deixe-me dar uma olhada! Você está bem? Preste mais atenção! Não consigo fazer isso sozinho! Vamos desvirá-lo! Fique a uma distância segura! Ok! Virando... Virando... Que bom! Muito obrigado! Muito obrigado! Sem problemas! Preciso trocar o pneu! Preciso trocar o pneu! Preciso trocar o pneu! Por aqui. Agora estamos prontos! Já para a corrida!